Olá pessoal, Márcio Botinhão e agora olhando o dólar. O dólar aqui no gráfico mensal tem uma região de resistência, você vê que os fundos foram ficando menores, a gente já desenhou isso aqui. E no final aqui, no de julho de 2022, tem uma lateralização, como você pode ver aqui. No semanal, lateralização que nós vimos aqui, dá para ver melhor aqui no semanal, mas perdeu o fundo e pode voltar, sendo completamente normal ele voltar, né? Mas a sua tendência continua de baixa, mesmo se voltar. Aliás, eu gosto de média com antigos fundos, são regiões que me interessam a ser estudada, tá? Tendência de alta, eu não vejo. Vejam, tendência de baixa. E os meus indicadores ainda que o MACD está negativo, as médias estão cruzadas para a venda, ele está trabalhando abaixo das médias ainda, é isso que eu costumo olhar. É lógico que você usa o indicador que você achar melhor. Se você achar que isso é uma tendência de alta e que merece entrar comprando, beleza. Mas a gente vê então um viés, ou aqui uma... Porque tem gente que não vai dizer que é uma tendência de baixa, né? Dá mais para uma lateralização. Os fundos estão menores, mas o topo não estão mais baixos. Nesse aqui, mas não rompeu essa aqui ainda. Então, muita gente vai dizer que isso aqui tem uma lateralização, e aqui tem uma lateralização, eu vejo mais como baixa. No gráfico diário. Vamos falar só de final, a gente vê aqui essa lateralização, vamos falar só de final aqui. Região de suporte, desceu, tentou subir, desceu, mas não perdeu o fundo. Está tentando subir. Ponto importante para mim é aqui a região dos 50, 89... 59, 89, né? É mais ou menos onde ele está agora. Para mim é aqui que vai formar um pivô de alta. O Tião, para mim não, para mim esse era o topo que era importante. Não, esse que é o topo que é importante. Você que sabe, ganhou força um pouco no diário, um pouco de força. Mas para mim, que sou amador, não estou vendo topos e fundos ascendentes. Mas parece... O MACD ficou positivo, as médias começam a apontar para cima. Não passou para cima das médias, a trabalhar acima das médias ainda, tá? Não temos topos e fundos ascendentes. Mas o MACD que vinha melhorando aqui realmente segurou, mostrou um região de suporte. E parece que está começando o dólar a ter uma revertida. Vamos ver se vai reverter, né? A ter uma subida no gráfico diário. Eu que quero comprar dólar, isso me chama a atenção. No gráfico de 60, a gente tinha um canal de alta, tinha um canal de baixa. E aí, ele rompeu o canal de baixa, veio até a região das médias e está subindo tendência de alta. Então, na realidade, o único que está com tendência de alta, por enquanto, é o gráfico de 60. Isso me ajuda para fazer day trade, né? Eu gosto de olhar o gráfico de 60. Gosto de olhar o resto também, mas não vou fazer day trade olhando o gráfico mensal, semanal. Até, às vezes, o diário não me foco muito. Mas 60, 15, 5 são os três gráficos que eu gosto de olhar com mais atenção para day trade no dólar. Tendência de alta, então, no 60. No diário, quase revertendo para alta. E será que vai reverter? Lembrando que os dois maiores não têm tendência de alta. Ah, bote, eu estou pensando em comprar. Eu acho que o diário vai arrebentar e vai subir. Tá, só cuidado que os maiores não têm tendência de alta ainda. Beleza? Não sei se vai virar. Falei o ainda, mas não sei se vai acontecer. A gente se vê na próxima. Vamos ver, Petro, vale mais alguma coisa. Próximo vídeo, daqui a pouco.